Olá pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é pra você que gosta de histórias inspiradoras e de assistir uma boa série na TV. Vou te apresentar a série Mr. Selfish. A série se passa no começo do século XX e fala sobre o fundador da famosa rede de lojas de departamento localizada em Londres. Harry era conhecido por suas estratégias de marketing audaciosas que até hoje inspiram pessoas. A série possui quatro temporadas e atualmente está no catálogo da Netflix. Além da produção impecável na série, é possível também extrair dez lições que servem para todos nós. Vamos conhecê-las? O personagem de Harry Selfish, interpretado de forma brilhante pelo ator Jeremy Piven, é um empresário que não se contenta com pouco. Ele começou como um funcionário de uma loja nos Estados Unidos e foi subindo de cargo até abrir sua própria loja. Harry não teve medo de ousar para conseguir o que queria. Em diversos momentos da série, ele se arrisca criando promoções agressivas ou inventando novas formas de chamar a atenção dos clientes da imprensa. Publicidade era, para ele, uma arma poderosa. Na segunda temporada, Harry começa a treinar Gordon, seu filho, para sucedê-lo nos negócios. Em vez de iniciar no alto cargo, o garoto começa de baixo e vai subindo aos poucos, conhecendo todos os departamentos e suas rotinas. O herdeiro trabalhou no estoque e, posteriormente, foi para trás do balcão atuar como vendedor. Gordon só assume um cargo administrativo após conhecer grande parte dos dois departamentos da loja. Dessa forma, além de compreender de forma prática como o negócio da família funciona, ele cria uma ligação forte com os funcionários e é capaz de enxergar os pontos fortes e fracos da empresa. Para Harry, uma loja não era apenas um lugar de compras, é um espaço que reflete um estilo de vida. Por isso, durante a série, diversos eventos acontecem dentro da loja. Lançamento de livros, exposição de carros e comemorações com celebridades da época. Nesse sentido, ele antecipou um conceito agora muito difundido mundo afora, o negócio como um espetáculo. Tudo o que acontece de importante em Londres passa pela Selfridge ou, de alguma forma, é utilizado em proveito da loja. Um dos episódios, por exemplo, é retratado como os movimentos sufragistas atuavam em Londres. Em vez de ignorar a presença delas, Harry decide criar uma vitrine para apoiar o movimento em favor do voto feminino. Um dos pontos mais interessantes da série ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, muitos ingleses deixaram seus postos de trabalho para servir o exército. A consequência é que a Selfridge, assim como a maior parte da indústria e dos estabelecimentos comerciais do Reino Unido, perdem numerosos funcionários. A alternativa encontrada por Harry foi contratar mulheres. Elas ficaram responsáveis por realizar trabalhos braçais antes destinados apenas aos homens, principalmente na área de estoque. Algumas adaptações foram feitas nos uniformes e nas dinâmicas de trabalho para sadicar as necessidades das novas funcionárias. Essas soluções inovadoras para a época são exibidas ao longo da série e demonstram que a criatividade e a flexibilidade são pontos importantes para o sucesso de um empresário. O bom atendimento é fundamental para o empresário. As candidatas vendedoras da loja passavam por um criterioso processo de seleção. As escolhidas devem ter um comportamento impecável diante dos comissão de dores. Duas características são fundamentais. A primeira, saber apresentar bem o produto. E segundo, perceber o que os clientes desejam. Para isso, tanto Harry quanto seus chefes de departamento estão sempre atentos aos desempenhos dos seus funcionários. Além disso, eles recebem um treinamento específico que varia de acordo com o produto que irão vender. Em diversos momentos, Harry não sabe como agir ou qual atitude tomar em relação à loja. Nessas situações, ele está sempre atento aos conselhos dados por todos os que estão à sua volta. Por exemplo, uma das vendedoras aconselha que o empresário invista em uma linha própria de perfumes e cosméticos. Eles seriam mais baratos do que os dos concorrentes de luxo e trazem novos consumidores à loja. A ideia foi acatada e a linha de produtos obteve grande sucesso. Em outra ocasião, para demonstrar o patriotismo durante os tempos de guerra, uma das vendedoras aconselha o empresário a fazer uma promoção com os produtos procedentes das colônias britânicas da época. As ofertas agradam muito a clientela. Estar sempre atento às sugestões é vital para qualquer negócio. Um dos pontos fortes da Selfridge é a vitrine. Ela ajuda a criar desejo pelos produtos e incentiva os consumidores a entrarem na loja. O que é quase trivial nos dias de hoje, era uma grande inovação no início dos anos 20. Todos paravam para ver o que era exposto na Selfridge. As vitrines sempre se tornavam assunto entre as pessoas que circulavam na rua. Mas muito além de apenas mostrar os produtos, as vitrines da Selfridge são como pequenas peças de arte. Dentro da loja, a forma como os produtos eram dispostos também é essencial para a realização das vendas. Saber expor o produto é tão importante quanto saber vender. Além de selecionar muito bem os funcionários, Harry também incentiva os vendedores a construir uma carreira dentro da empresa. É o que se chama hoje de mobilidade. Há vários casos de personagens promovidos de cargo por meritocracia. O empresário também investe nos talentos. Uma das vendedoras, por exemplo, é enviada a Paris para aprender a montar vitrines. É o que fazem hoje as multinacionais com rodízio de expatriados. Um dos lemas da Selfridge é exatamente dar aos consumidores o que eles desejam. Durante o período da guerra, por exemplo, as pessoas queriam se sentir otimistas com relação ao futuro ou precisavam de um momento para escapar da aflição causada pelo noticiário a respeito do conflito. Nessa época, Harry criou a ideia de que ir a Selfridge não era apenas fazer compras. Os clientes que entrassem no estabelecimento encontrariam uma forma de diversão e escapismo para os problemas que afligiam a sociedade da época. A principal lição é oferecer não apenas produtos ou serviços, mas algo que vá além do bem material. É a ideia de um comércio que se torna parte de um espetáculo. Um exemplo é quando Harry traz grandes figuras para dentro da loja, como o aviador Luis Lelio, é a bailarina Anna Pavlova e o escritor Sam Arthur Cardinal Doyle, criador do lendário personagem Sherlock Holmes. Na terceira temporada da série, Harry começa a expandir sua rede de lojas. Durante esse período, ele se empolga com as possibilidades e com o jeito de investir em outros negócios. Principalmente na produção de aviões. Mas logo é alertado por um de seus funcionários. Esse funcionário lembra que Harry é um comerciante, uma atividade que domina e entende, e não deveria arriscar seu patrimônio num negócio que desconhece. Risco medido também é importante dentro dos negócios. Bom galera, é isso. Tomei o cuidado para não colocar spoiler também e espero que vocês gostem. Comentem depois o que acharam da série e das dicas. Fiquem de olho no canal, se inscrevam, Tenham mais dicas sobre filmes também, dicas profissionais e outras conceitas. Um grande abraço!